Fernanda Souza desistiu de apresentar um programa depois da separação com o Tiaguinho. Isso, a Fernanda Souza, ex-Chiquiti, Tamili, ela ficou bem abalada com a separação. Porque, gente, quem sabe os bastidores desse namoro, desse casamento, e eu sei bem porque as pessoas me contavam, ela sempre se doou muito mais essa relação, né? Então, estava tudo certo para a Fernanda apresentar um reality show sobre redes sociais. Ela foi convidada depois que a funkeira Isa não aceitou. Chamaram a Fernanda, tinham até armado um esquema para a Fernanda gravar lá na Inglaterra, porque ela tem síndrome do pânico. Aí, o que aconteceu? Ela se separou do Tiaguinho e aí ela desistiu. Foi aí que depois chamaram a Giovanna Eubank, mulher do Bruno Gagliasso. Nossa, que loucura isso, hein? Deixou de estar uma sequência na cadeira. Ela ficou bem abalada com essa separação. Para muita gente, a separação é um negócio super sério, né? É. Desmonta e para levantar. Para levantar. Chegavam muitas coisas no ouvido dela, né? Sabe o que que é? É que a gente nunca, nem vocês, ô Fabíola, vem cá, por favor. Nem vocês, ninguém vai saber da realidade. Só ela. Só ela sabe. Eu sei de algumas coisas. Então, Fabíola, mas... O pessoal contava umas coisas para ela. Por maldade ou para o... Para alertar. Para alertar. Para alertar. O pessoal contava aí umas coisas para ela. De repente, algumas podiam ser maldade, algumas podiam ser fofoca. Algumas podiam ser... Aumentaram, né? Mas que contavam umas coisas para ela. Contavam. Isso, vai machucando. Vai machucando. Vai criando cicatrizes, vai ferindo, vai deixando a gente doente por dentro. Tem traição nisso.